PAM 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 PANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Dangenaro, Dangenaro, estou de volta, porque eu sou aqui o advogado, represento o espectador sem sorte, entendeu? O que eu vou fazer, ele veio aqui com o carro dele, o carro dele quebrou, ó, vou mostrar pra vocês, que o carro dele quebrou, esse lugar é muito complicado pra quem tá de carro, quebrou o carro, ó, né? E aí, eu vim aqui, eu sou da seguradora, e vou arrumar um carro pro espectador sem sorte ir embora pra casa dele. Na verdade, ele só vai até o lugar que tem o barco lá, e aí de lá eu não tenho o que fazer, afinal de contas ele tá numa ilha, mas eu sou... Olha só, agora eu descobri uma coisa interessante, o doutor... a calça do doutor Donald Gennaro é só na frente que é bermuda. Que loucura, hein? Tá aí, é um advogado da frente do seu tempo. Mas não é pra isso que eu vim aqui, eu sou da seguradora e vou arrumar um carro novo pra ele, e ele que se vire pra tirar o carro daqui. Vamos ver qual que é o carro dele, e vamos fazer um igualzinho aqui, ó, peraí. Mais ou menos igualzinho, me perdoe se eu não conseguir fazer um igualzinho. Sedante pro B. Patrulha da polícia. Uma pica... não, picape seria muito fácil pro senhor. Peraí. Tá aqui, ó. O sedã do sítio B. 50 mil aqui, o valor do seu seguro. Tá lá. Puta, é o mesmo carro, véi. É o mesmo. O senhor tá satisfeito? Senhor, sem sorte. Vai lá. Dirie seu carro aí. Olha aí, é o mesmo carro mesmo. Tá faltando a frente ali do radiador, mas tá bom. Maravilhoso espaçoso o carro, né? Dá pra você levar uns souvenirs. Vamos lá, vamos comparar os carros aqui. Olha, é bom que vai devagar pra caceta puta de uma banheira isso aqui. Acelera, dona Maria. Acelera. Acelera, Jesus. Aqui. Beleza. Aí. Esse aqui é o quebrado. Esse aqui... Tá bom. Podia dar uma carona pro genaro? Podia. Mas não vou, né? Ai, meu Deus. Tá meio ruim. Olha aí atrás. Olha aí. Olha aí. Boa. Vou embora aqui. O senhor sem sorte conseguiu mais uma vez. Eita. Eita porra. Ei. Ó. Ih, ih, ih. Mortalzão, véi. Alô, não vou dar carona pra ninguém, não. Por aqui não dá pra ir. Vou pra outro lugar. Firmeza. Enquanto o doutor sem sorte aqui, o senhor sem... Sei lá, que eu já misturei tudo. Vou encerrando esse vídeo. Fica ligado no canal do Exnatal e daqui a pouco a gente volta com mais Jura... Ah, ei. Com mais Jurassic World. Valeu? Vamos lá, senhor. Vamos por aqui. Como é que vai sair daqui? Melhor lugar. Você vê aqui, dá o golpe do seguro, né? Senhor sem sorte? Tá tudo bem? O senhor tá... Tá com uma puta cara de nervoso, véi.